Olá Prensês, sejam bem-vindos ao meu canal, hoje nós vamos fazer o que? Vamos reagir a minha tag que eu criei há mais de um ano atrás E... uma tag super profunda Tô falando isso porque eu acabei de gravar esse vídeo, mas eu perdi a primeira parte Então eu vou ter que gravar de novo Os primeiros minutos da tag Então, bora lá, se você quiser conferir O que foi que eu coloquei nessa tag, eu tava assistindo o vídeo, não se esqueça de... Não se esqueça de compartilhar comigo a resposta de vocês também E deixar aqui embaixo que é pra mim saber Então, vamos lá Vamos lá ver... O que eu respondi nessa tag E vem comigo Aluga-se um coração Tem porta, teto, tem chão Tem fogo, chamego e paixão Tem tudo Alugo pra vida inteira Eu vou me livrar das goteiras Bem, vindo ao meu canal Seja de vídeo novo por aqui Ignore o fundo, tá? Porque minha vizinha não consegue ouvir som só pra ela, não Tem que ouvir todos os apartamentos Por bem, hoje eu vou gravar uma tag que eu criei Mas faz tempo que eu criei Nossa senhora, eu nem lembro mais das perguntas São 18 perguntas E o nome da tag é Sinta você Bem inspirada eu tava Uma pessoa bem plena Bem inspirada mesmo, tá, gente? Ai, meu Deus Vocês compartilham comigo a resposta de vocês pra eu saber também, tá? Porque eu tô ansiosa por isso Eu espero que vocês gostem Se eu gostaram do like Pra saber não esquecer de se inscrever no canal E se você quiser conferir quais são as perguntas Que eu criei pra essa tag E qual foram as minhas respostas pra elas É só ficar assistindo o vídeo Ai, um detalhe Não me lembro dessas perguntas, tá, gente? Eu não leio Vou ler junto com vocês Então Muito bom pra mim, né? Eu criei a tag e não sabia das perguntas Mas, gente, eu tô muito esquecida, então Deem um desconto para mim Porque eu sou a pessoa mais esquecida desse mundo Desse universo, então Por favor, né? Me desculpem Me dê um desconto Porque eu preciso De um descontinho pra isso Porque, gente, eu sou muito esquecida Meu Deus Bora lá Se você quiser conferir Vem comigo Ah, esse era o meu show notes Pra gente Minha colinha de sempre aqui pra sempre, ó Meu caderninho Vamos lá Primeira pergunta O momento Que o tempo voa Um momento Que o tempo voa É o momento Que o tempo voa Quando eu tô dançando Quando eu tô dançando espontâneo Quando eu tô dançando espontâneo O tempo voa Passa muito rápido Dois Lugar que te acalma Lugar que me acalma Algum lugar que eu possa ver natureza Que eu possa olhar assim Pro horizonte Ver natureza Me acalma muito Isso me acalma Qualquer lugar Tipo, a janela da união Acho que eu olho Pro lado Das app Me acalma também Eu olho Pra meus cactos Me acalma Onde eu vejo natureza App Acho que eu tava estudando isso Mas se bem que eu fiz isso Todo o tempo Três Uma música que te faça viajar Em paz Uma música que te faça viajar Em paz Pois e acústica, gente Todos os Menos as sete Ah, eu vou samaritando Não posso samaritando Eu viajo Ah Eu fico Tipo Playlist de Playlist, gente Não é só uma música É verdade Reconhecer De Leandro Borges É E Thaís Marcelo Thaís Eu viajo De boa Viajo muito Com o de vibes Quarta O que Afasta Seu medo O que afasta Meu medo Deus O que afasta Meu medo É Deus Porque quando eu tô com medo Eu digo Deus 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 Fico pensando em Deus Fico pensando no Espírito Santo Toda vez que eu tô com medo Eu fico pensando nele E isso me acaba Afasta meu medo E eu esqueço Por um instante eu esqueço Cinco Música que faz se sentir amada Música que faz se sentir amada Raridade Linda Linda Também de Henrique Serqueira Me faz se sentir muito amada Eu amo E você já conhece bem Porque eu coloco Em quase todos os vídeos meus Essa música Raridade De Antes de sofrer Me faz se sentir amada Eu tava até escutando Cantando no karaokê Um dia desse Porque eu descobri o karaokê Eu fico cantando em dois anos Sozinha Sozinha Graças a Deus Foi só por causa Mas é música que me faz se sentir amada O que você vê ao olhar o estrelho Ixi, eu vejo tantas coisas Isso deveria ser um vídeo só pra ele Eu já gravei esse vídeo, tá gente? Tá vendo muitas coisas Tá aqui no canal Procurem aqui Eu vejo tantas coisas com as qualidades Eu me amo Eu me odeio Eu vou do nível Daqui pra cá Assim Ou vice-versa Então Depende muito do meu humor Depende da minha TPM Eu fiz minhas contas TPM pra mim Eu vou gravar um vídeo Só sobre isso E gostei desse tema Não foi o que eu fiz A pergunta Eu gostei do tema Já gravei, Tânia É Meu pensamento não me obedece Quando o assunto é Meu pensamento não me obedece Vida espiritual, eu acho Com certeza Meu pensamento não me obedece Não É uma É uma Eu fico brigando com ele Eu fico brigando com ele Eu fico brigando com ele Eu acho que às vezes é a carne Entendeu? E nós ficamos brigando Nós dois E uma hora ele tá crente Outra hora eu não tô Outra hora eu tô crente Ele não tá Fica assim Nós ficamos discutindo Todo o tempo Nós somos um negócio Nós que não se entendemos Nós nunca se entendemos Verdade O que te faz prender O choro no peito O que te faz prender O choro no peito As pessoas É Eu 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 aprendi todo mundo Eu sou muito forte Eu sou muito forte Continua Eu aprendi isso assim Conforme a minha vida Com a responsabilidade Que eu tive muito cedo Então eu aprendi a ser bruta Ser forte Ter que encarar as coisas Muito de frente Muito cedo Então Eu levo isso pra vida Entendeu? E isso é ruim Porque eu nunca consigo Me demonstrar frágil Na frente das pessoas Então Eu sempre posso estar morrendo Eu posso estar morrendo Eu tenho vontade de chorar Mas não espero Eu espero ir pro banheiro Eu espero Eu ficar sozinha Pra me poder chorar Essa sou eu Desce assim Calada E tipo Voltei É Dancei Dancei Eu dancei Pra me sentir viva Eu danço Pra me sentir viva Livre também Eu acho que o que faz Me sentir viva É dança Porque eu vivo Numa rotina Que meu Deus do céu Às vezes ela me sufoca Que eu faço as mesmas coisas Todos os dias Então Naqueles mesmos horários Isso me sufoca Então Às vezes Eu danço Eu coloco a música E vou dançar Pra Respirar Porque É complicado O que você faz Que parece sempre Ser a primeira vez O que eu faço Que parece ser Sempre a primeira vez Eu acho que o meu vídeo Se resume a dançar Dançar Quando eu danço Parece que é sempre a primeira vez Parece que eu sou inexperiente Parece que eu nunca dancei Parece que eu não sei fazer nada Parece que eu não sei fazer Eu não sei fazer nenhum movimento Mas Quando eu danço Adoração É no caso Porque se adoração Eu fico mais doida Mas Adoração parece que Sempre é a primeira vez O que você sente falta? Eu sinto falta Do meu amigo Eu sinto falta De uma roda de viola Eu sinto falta De conversar Porque eu vivo Só dentro dessa casa Eu fico só vendo o vídeo Assistindo coisas Não tenho tempo Passar palavras Tudo que eu falo com vocês E mesmo que eu tô falando Sozinha Vocês não me respondem Então Eu falo sozinha Eu sinto falta de conversar De um andar de mim mesmo Eu falo demais As meninas que eu diga Mas porque eu passo a semana Todinha sem falar Praticamente Eu falo na faculdade Nem é tanto Porque eu tenho que estudar Olhar as estrelas Te faz Viajar Olhar as estrelas Olhar as estrelas Me faz Ver um futuro Que eu quero Ter esperanças Sonhar Me faz Renova minhas Posso olhar as estrelas Me faz Crescer Me faz Nossa Eu vou chorar nesse vídeo Perguntando Só que Tag é esse Senhor Foi eu que fiz o Tag O silêncio O silêncio é o meu jeito De resolver os problemas O silêncio Quando eu tô em silêncio É quando eu preciso mesmo Estar em silêncio Quando eu tô em silêncio Eu tô me resolvendo Comigo mesmo E com Deus E eu tô resolvendo Os meus conflitos Minhas DR Quando eu tô em silêncio Quando eu tô falando Eu não tô resolvendo nada Quando eu tô em silêncio Eu tô resolvendo Verdade Olhando dentro dos olhos Da pessoa que você ama De verdade Diria Pra você guardei Clichê Mas pra você guardei Todo meu amor Que Eu não consigo Quando eu olhar dentro dos olhos Pra pessoa E eu dizer Pra você guardei todo meu amor É porque eu amo mesmo Porque quem sabe Que eu digo Eu te amo Quando eu realmente te amo Eu sou muito bloqueada Com eu te amo Eu falo Eu te amo Quando eu realmente te amo É Quinze Ah, tô na pergunta quinze O que te deixa Meio solta O que te deixa Meio solta Essas pessoas me deixam solta E me deixam presa Ao mesmo tempo E quando eu tô com as pessoas Tipo Na universidade da minha tia Eu passei a noite toda Dia dançando Entendeu A noite toda divina Tudo que eu tive E se divertindo Isso me deixa eu solta É uma pessoa que me deixa livre Pessoa que Que conversa comigo E me deixa ser que Eu realmente sono Fica cobrando de novo Esperando que eu seja melhor A cada círculo A cada olhada Ou a cada fase Dizensei O que te faz sentir Vontade de voltar Mesmo sem ter ido embora Nossa, eu tô ficando mal O que eu tenho Acho que meus pais Eu sinto vontade de De voltar pra perder Mesmo sem ter ido embora Mas Eu acho que eu sinto muito falta De todo mundo Porque eu vivo aqui sozinha Ninguém me liga Ninguém faz nada Só mesmo aqui Minha liga mesmo Então Fica muito Até porque eu não Cordei a entender Telefone Todo mundo que me conhece Sabe isso Mas Às vezes eu Entendi que a gente precisa Então Eu acho que meus pais Dizensei O que te faz feliz De tal forma Que não consegue parar De parecer boba Caraca Essa minha até Gosto de contar um negócio Eu tava inspirada Na hora Difícil essa pergunta Acho que o momento Que alguém me deixa Ser eu mesma Porque Eu costumo ser Sempre uma pessoa Forte E Ninguém me deixa Ser Muito raro Alguém me deixar Ser eu mesma Então Quando alguém me deixa Ser eu mesmo Pou o momento Que eu posso ser Eu mesma Eu fico rindo Sambindo Nossa gente Isso aqui Tá tão profundo Que eu tô ficando Sabe Que eu tô Ai meu deus Eu tenho que Responder Essa tag De novo Vou fazer Outro vídeo Respondendo Essa tag Que nossa Eu não lembrava Que era tão profundo Assim não Não lembrava Mesmo Também tá uma bosta No momento Que eu ganho Alguma coisa Pode ser qualquer coisa Não precisa ser alguma coisa Pode ser Olha o momento Que eu compro um cama Me dá um copo Eu fico muito beijo Eu fico sorrindo De ponta a ponta Porque não sabe Só que eu já dá um copo Eu faço coleção Ainda hoje Eu faço coleção Não compro mais Tanto Como eu comprava Nessa época Mas eu ainda Faço coleção Ainda vou fazer um móvel Só pra colocar eles Porque não tem mais Onde colocar eles Gente Tem espalhado Pela minha casa E a última pergunta Qual momento Você precisa Ficar só Qual momento Eu preciso Ficar só O momento Que eu preciso Ficar Nossa Tem muitos momentos Que eu preciso Ficar só Tem coisas Que né A gente sempre Precisa ficar só Por mais que Ame tá no meio De um monte De gente E a gente sempre Vai precisar De um momento Só nosso De um momento Só É um momento Que eu preciso Pensar Tem momentos Que eu preciso Tipo assim Sair, andar E pensar E ficar caladinha E falar comigo Eu preciso Ficar só Preciso ficar Dentro do meu quarto Na minha cama Parece que a minha cama Me abraça Nesses momentos Parece que ela entende Sabe Então Esse momento Que eu preciso Conversar com mim Eu preciso Ficar só Eu preciso Ficar só É isso Rapaz Rapaz Eu acho que eu tava mal Nessa época Porque não é possível Que tag profunda Gente Quase que eu choro Na tag Quase que eu choro Agora de novo Me vendo Do jeito que eu tava E que provavelmente Vou voltar a ser Porque eu vou voltar A morar sozinha Mas Nossa Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo E Responda algumas perguntas Aqui pra mim embaixo Eu não fico Me sentindo assim Sozinha Beijo Tchau 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 Tchau